e aí meus amores e aí meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim conosco aqui está tudo bem graças ao nosso bom deus vamos para mais um vídeo do nosso canal meus amores isso mesmo eu estou meio sumidinha aí mas igual vocês já sabem né algumas coisas eu já postei no canal em vídeo e também na comunidade então o vídeo hoje eu vou mostrar vocês as roupas que eu já lavei já é na parte da tarde e meu esposo me ajudou a botar no varal já tirei algumas também do varal tá meus amores e então bora para o vídeo comente compartilhe deixa o like de vocês tá e você que é novo 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 está passando por aí também se sinta à vontade para vir fazer parte da nossa família tá ativando sininho de notificações em todas para não perder os próximos conteúdos aqui meus amores aqui é uma toalha tá aqui aqui cadê ah não aqui não tem nada ainda aquela toalha que está passando aqui ó tem mais a roupas aqui ó tudo que foi lavado hoje tá e também é o meu sogro está passando uma temporada aqui com a gente tá aqui ó tem roupas também dele aqui tá aqui ó mais roupas aqui olha olha só para vocês verem tudo cheio de roupa e tá também o sol quente quente meus amores eu vou mostrar vocês daqui a pouco tá e aqui também desse lado aí a bermuda da bermuda do meu esposo opa balançou celular aqui ó blusinha minha outra blusinha aqui também agora nós vamos para frente né na varanda aqui na varanda meus amores olha só tem mais roupas também olha só isso porque eu já falei com vocês né que eu já tirei algumas tá mes amores só aqui ó olha só meus amores eu falei que vocês olha como o tempo está lindo maravilhoso olha então sol um sol muito forte agora já é tarde o sol não tá tão forte tá passando um carro meus amores não não está tão forte quanto mais cedo né quando lavei as roupas e aqui ó esse varalzinho de apartamento meus amores olha tem também algumas roupas também algumas roupas aqui tá esse varalzinho foi minha mãe que me deu esse varalzinho meus amores deixa chegar mais para trás aqui isso foi minha mãe mesmo sabe que me deu até nele também colocar roupa porque são muitas roupas tá aqui ó mostrando dali onde eu mostrei vocês o portão né e agora vou mostrar uma coisa vocês tá pera lá que vocês acham que vão gostar olha só meus amores eu quero mostrar vocês e aqui ó é uma cadeira sabe com rodinhas olha só aqui embaixo de duas cadeiras que estavam estragadas tá o meu esposo fez essa aqui ó aquilo ali ó não é ó é a sombra tá aqui aí ele fez essa aqui ó e essa cadeira vai ser a minha vou colocar um fadinho aqui tá que ela tava já estragando aí nós limpamos aí ele trocou o pezinho né que era da outra cadeira ele colocou nessa aqui tá que o outro tava mais estragado aí ficou desse jeito e também essa esse assento tá melhor do que o outro que o outro já tava todo rasgado né e os pauzinhos que tem aqui dentro né já tava tudo aparecendo mas olha só aí eu estou aqui ó com essa cadeira que vai ser a minha cadeira né para eu sentar em frente o meu computador né improvisado meu esposo tá falando aqui é realmente improvisado né porque ele tem a a dele né gamer mesmo aí eu colocar um fadinho aqui ó meus amores olha igual falei né vai ficar muito boa né meus amores aqui tá um calor igual mostrei vocês o sol tô com a toalhinha aqui também toda hora eu tenho que ficar ficar me sacando porque eu sinto muito calor ai eu tava esquecendo uma coisa meus amores isso eu vou mostrar vocês agora tá fique aí tá olha só meus amores aqui ó ela lá em cima do casulo ó vocês estão vendo é a nossa calopsita fêmea e aqui ó que tá descendo e subindo é a nossa calopsita macho é o chiquinho né chiquinho 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 cadê neném de mamãe cadê 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 chiquinho chiquinho é o chiquinho 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 ele tá subiando o que eu falo com ele ó nos índices viu gente então meus amores vocês viram né o nossa casal de calopsita né Todo dia pela manhã, né? Eu destapo eles, né? Não sei se vocês viram um cobertorzinho em cima, né? A gente tapa eles, deixa eles em casa, né? Eles dormem bem de casa. Aí eu destapo e eu fico falando com eles assim. Chiquinho, chiquinho, cadê neném de mamãe? Cadê, cadê, cadê? Ele vai subir, a mesma coisa. Não sei se deu pra vocês verem isso, né? Então, meus amores... Ah, agora ele tá subindo igual o homem subia pra mulher. E aí tá fio, fio! Olha! Esse chiquinho, meus amores, é nossos filhinhos e tem também a peixinha, né? Não sei se vocês já sabem também, né? Mas tem a Vicky também, é nossa filhinha também, tá? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? E compartilhe, curte, comente. E você que está passando por aí, seja muito mais, muito bem-vindo à nossa família, ativando os sininhos de notificações, tá, meus amores? E então, até o próximo vídeo, meus amores. Beijos, fui!